Fala da Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tudo bem? Estou com uma máquina aqui, é um Samsung Book, dessa é a primeira geração, tá? O modelo dele é MP550XDA, tá? O nome comercial só está em Book, é o Samsung Book, tem essa maquininha aqui, a gente vai ver essa maquininha aqui, tá? É uma coisa bonita, né? Uma máquina de 10 na primeira geração usando o problema já, acho que fica meio assustado, né? Mas vai dar, um problema vai dar, não é que dei de todas, mas alguma outra vai aparecer com problema. Não ligue, já está morta, não está dando vídeo, não acende LED, não faz nada, tá? Deixa eu abrir e ver o que está acontecendo, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, ativa o sininho, faça o comentário no final do vídeo, é muito importante também, né? Fazer engajamento no canal, lembrando que falta 50 pessoas se inscrevendo no canal para chegar finalmente a 20 mil inscritos, né? Depois de 4 anos, né? Fazer a eternidade para chegar a 20 mil inscritos, mas é assim mesmo, é um ramo que é de nicho, né? É um ramo pequeno, é uma coisa que, é um... São vídeos que não, é... É como eu dizer, as pessoas não se interessam muito em alguma área técnica, né? Faz parte. Um dia eu chego a 100 mil, se Deus quiser. Então, é isso. E vire mesmo o canal também se você é técnico, que gosta dos meus vídeos, final é membro do canal, que eu te boto no Google para o Telegram, você não vai se arrepender. Porque a membro máquina definitivo tem que virar, tá? Esse é o nível, assim, para virar membro do canal, tá? E... membro máquina definitivo, aí eu chamo um Telegram, meu nome é BRMota lá, que eu te adiciono, tá? E quem quiser mandar a máquina para a gente, como sempre, liga a descrição do vídeo aí, que é o foco principal em todos os vídeos que eu faço, né? Então, agora eu vou deixar o problema para vocês, ver se a gente consegue resolver ela. Vem comigo! Tá aqui a máquina, tá? Como eu falei, essa é a primeira geração, e 3, né? Vocês podem ver aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem melhor. 3D é a primeira geração, né? Não está ligando nada. Consume o book. Tá? Apertar o botão de ligar aqui, ó. Apertar o botão de ligar, nenhum LED aqui acende, ó. Tem um LED aqui e não acende. Não está indicando nada. A fonte está ligada aqui, ó. Pode ver, tá vendo? Então, eu vou desmontar ela, vamos ver se a gente acha o efeito dela. Bem, gente, é uma coisa grave aqui, infelizmente, tá? Aqui, ó. Esse cara aqui torrou, ó. Esse cara aqui torrou, ó. Aqui, ó. Bem torrado. E essa bobina aqui entrou em curto, tá em curto, né? Vou tirar ele. Tá dando a medição de curto. Não é que ela esteja em curto, tá? Eu vou tirar ele, ver se vai sair o curto daqui, ver se dá para recuperar isso aqui, tá? Se não, não tem um PWM desse aqui, ok? Mas eu vou tirar ele e ver qual vai ser a condição, se tem como recuperar ou não, tá? É... Eu acho que não dá não. Do jeito que estouro aqui, eu acho que não tem como recuperar isso não. Mas vou dar uma olhada mesmo assim, ok? Então, deixa eu tirar ele, tirar a placa do lugar e vamos ver. Então, gente, infelizmente, essa maca não vai ter reparo, tá? Vou mostrar o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tirei. Tirei o PWM. Eu ia tentar até restaurar aqui, né? Sei que seria muito difícil, tá? Pelo estrago que fez. Mas, a bobina não saiu curto. Aqui, ó. Vou deixar para vocês, ó. Continuem curto. Tá vendo aqui? E pior ainda, a do lado, também está dando curto. Então, aqui, ó. Então, com isso, não vale a pena nem insistir, tá? Essa bobina, esse circuito aqui que não foi afetado, está dando curto também. Então, nem adianta insistir, tá? Já era. O que é esse cara que está queimado aqui? Com certeza. Para fazer esse estrago aqui, ó. Provavelmente, você foi para o espaço, tá? Então, não vale a pena investir. Se tivesse saído curto, ia ser tudo direitinho. Você poderia tentar. Seria uma possibilidade baixa de reparo, mas poderia ter. Mas, como não saiu curto e aqui está dando curto, esquece. Tá? É. Cachão vela preta mesmo. Agora, que me adibira, é uma máquina nova, cara. Dessa primeira geração. Estourar, assim, né? Não sei se foi alguma coisa... Eu acho difícil ser a fonte também, tá? É. Mas é uma coisa... A gente fica perplexo, né? Para uma máquina nova. Ele tem, no máximo, um ano e meio. Tá aí, ó. Já era. Fechar e entregar. Então, gente. Felizmente, Samsung não teve reparo, né? Como vocês viram, detonou a trilha toda lá o PWM. Tentei... Tirei, né? Tentei não. Tirei ele. E fiz outras medições. Continuou a bobina em curto, da linha. E a do lado dela, que dá para amagrecer de 3 ou 5 volts, né? Curto também. Então, por causa disso, eu resolvi desistir. Porque ela tem mais coisas em curto, não vale a pena perder tempo. Não vale a pena. O dano para mim foi severo ali. Então, não vale nem a pena tentar recuperar. Porque tem dois repos em curto. E vai ter mais coisa. Não vai dar certo. Entendeu? Porque você vê assim, olha para a máquina e não vai dar certo. É isso que acontece, né? E quando eu cimei com isso, não vai dar certo ali. Não tem que fazer. Caixão vela preta. Um beijo site no dia, às vezes aí, né? E pronto. É isso. Quem me admira é a máquina muito nova, né? Acontecei isso, né? As máquinas hoje estão muito sensíveis. As máquinas do notebook hoje estão muito sensíveis. O placa-mãe também. Tudo... A qualidade, comparada a 10 anos atrás, ficou ridícula. Isso é todo o equipamento, notebook e desktop, tudo em geral, né? Mas então é isso. Eu fiquei surpreso em Páscoa, né? A máquina dessa primeira vez é só fazer esse... Dá um estrago, né? Mas é isso. Vai parar de barateando o custo. Vai ficando umas coisas mais baratas. É... Ficando com menos proteção. E é isso aí. Vamos que vamos, né? Se inscreve no canal, deixa o like e ativo. O sininho que quiser mandar a máquina para a gente. O link está disponível no vídeo aí, tá? Vira mesmo no canal se eu preciso também para ajudar o amigo aqui. Estão quase chegando a 20 mil inscritos. Tem falta agora menos de 30, hein? Quando eu falo bater a marca, eu vou fazer uma live vaneira, né? Vou fazer uma live conversando, comemorando junto comigo, né? Então, esperamos chegar a marca para te fazer no dia, né? Que bater, né? Então é isso. Obrigado, fui. Até mais e tchau.